Blusa do América, caos do América com o coração, quer dizer, tudo mostrando a verdade. E mandar um abraço pro Paulinho, né, Leopoldo, que nos recebeu ontem lá no seu pai. Novo espaço da KT, ó, Paulinho, ó, um abraço pra você. Sucesso, a casa tá linda, maravilhosa. O que o Gão comeu ontem foi um negócio assim... Nossa senhora, hein? A casa já começou com 20 mil de prejuízo, que o que o Gão destruiu ontem lá foi um negócio maravilhoso. Vai ter certeza que vai ser sucesso. Mas é bom você comer sem preocupar com a comanda, velho? Eu falei assim, bolinho de carne morrida, pode trazer. Picanha comprida. Pode trazer. Tá vendo? Tá vendo? Aqui, ó, 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 o Gão, ó, serrotão. Isso aqui é um absurdo? O Brasil da América sentado na mesa, todo mundo pediu um prato, né? Eu pedi. Aí, na ética, você fica de boa, você não... Eu falei, não, você não vai pedir nada, não, velho. Eu pedi uma picanha com... Eu vou pedir, calma. Depois que eu muito insisti. Ela é educada, meu filho. Ela é educada. É que eu tava comendo o seu primeiro. Passou o dedo no cardápio. O Claudinho, minha amiga Claudinho, lá do seu pai, passou o dedo, eu quero esse, esse, esse. Não, meu filho, é devagar. Na mesa do Fael, na mesa do Leopoldo, Bolinho tava na mesa do Leopoldo, ele falou assim. Serrotão. Eu sou assumido. Ai, Claudinho. Mas eu assumo. Esse cara hoje a gente fez joada. Ele só ficou assim, nossa, vou lá pegar mais um. Você não apagava feijoada hoje? O quê? A gente, você não apagava feijoada pra mim. Abraço, abraço pra família do Tiago Reis, adorei conhecer seu filho. Obrigado. Aí, detalhe, a rivalidade mudou agora, porque o Bê veio conversar comigo, como nós dois, batendo boca lá. Aí, a minha esposa falou assim, ó, o menino tem oito quantos anos? Nove. O menino tem nove anos. Eu falei assim, mas não pode dar mole pra ninguém, não. E ele crescendo na cima do Gão, ele não pode. Abraço, Gão. Valeu, Léo. Bom final de semana, galera. Abraço. Foi, Léo. Maravilhoso. O seu pai ali na beira da lagona. Demais. As pessoas têm que ir lá, viu? Claudinha, Paulinho, ó, sucesso. Mas vamos voltar mais vezes sem o Gão, porque com o Gão, o garçom não chegava, não, cara. O garçom passava, o Gão pegava. Olha o garçom aqui, o garçom, o Gão pegava de novo. O que é isso, bicho? Vamos sem o Gão agora, pra gente poder comer alguma coisinha. Tiago, antes da gente falar sobre o Portal Autoshop, que é maravilhoso, vamos às tramelas no final de semana? Tramela, dois joguinhos rápido e rasteiro. Qual que é o primeiro, gente? Primeiro, ah, ah, precisa de tramelar. Coelhão embalou, meu filho. É América e quem, Leopoldo Siqueira? América e Fortaleza, do Voivoda. O quê? Tomou uma sapoada do Palmeiras em Fortaleza, não vai aguentar o Coelho, vai entrar em crise. O América recuperou. É aonde o jogo, Leopoldo? Receba! Jogando no NEPA, né? Recebi. Quanto? Receba! Ah, recebi. América vence o leão do PC. 2x1, Coelhão tá embalado. América 2, Fortaleza 1, jogo 6 e meia, gente. Vamos pro NEPA, sábado, agasalha e vai curtir o Coelho. Vitória do Coelho, 2x1, KTO.com, vem comigo pra você brilhar. Próximo jogo, Leopoldo. Próximo jogo é o Coxa contra o Bubu de Aço, que é o do Hulk. Ah, é verdade, o Hulk tá, o Bubu do Hulk é de dar inveja na barriga do Gão. Atenção, gente. O quê? Quanto? Receba! Quanto? Receba! Jogo duríssimo pro Galo. Curitiba tá mal, mas o Galo vai vencer. 1x0, suprindo o Galão. O Galo vai ganhar, ó. 1x0, vai na KTO, KTO.com. 1x0, o Galo vem com o Sheik. O Sheik não erra. 1x0 pro Galo, é o líder do ranking. O líder, o líder, o líder. 1x0, Galo. Leopoldo Siqueira. Ô, Tiago, pra se divertir e ganhar o Gigi, vai na KTO. KTO.com. Pra sair com um novo carro maravilhoso, vai aonde? No Portal Autoshop. Leopoldo Siqueira. Você vai comprar o seu carro com as melhores condições, Leozinho, e você vai ganhar uma Ecodote. Sabe o que é a Ecodote? Essa caixinha aqui maravilhosa, aquela que você pergunta, minha filha, fala da alterosa. Ela conta, Leopoldo Siqueira, é muito legal, Leopoldo. Tem tudo pra você no Portal Autoshop, Leozinho. Que super brinja. E aí a gente vai lá, escolhe o carro novo, em todas as grandes condições, ainda ganha em presentão. É isso, não é sorteio não, viu, Leozinho? Comprou o carro, já leva a Ecodote, que é assistente virtual, pra você. que tá na sua casa. Agora, Leopoldo, conta pras pessoas, porque eu tô falando, falando, as pessoas não tão acreditando. As condições de pagamento, Leozinho. Olha, a primeira parcela, é isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. Chega lá, sai com um novo carro e só paga daí a 90 dias? Só depois do Dia dos Pais, Leopoldo Siqueira. Que delícia, Portal Autoshop, garante a entrada facilitada e você vai visitar as lojas do Portal, é aqui, pertinho do Centro de BH, Avenida Pedro II, Carlos Prats, 1900. Aí, é só consultar o regulamento, como é que faz? Leopoldo. É difícil? Não é, Leopoldo. Chegou, escolheu o seu carro, o seu seminovo, com dois anos de garantia, 50 lojas te esperando. Ah, final de semana, né? Sextou hoje, amanhã Portal Autoshop tá aberto, domingo também, estacionamento, quatro andares repletos. É o maior estoque, Leopoldo, mais de 1.500 veículos pra você escolher o seu carro. Se você comprar o seu seminovo nesse fim de semana, em outro lugar, é porque você é tonto, tá perdendo dinheiro. Meu amigo, minha amiga, direto pro Portal Autoshop em Avenida Pedro II, 1900, Leopoldo. Isso aí, Portal Autoshop te espera e todos nós esperamos agora o Alerta com Tiago Reis. Valeu, Leozinho, é fim de semana, gente, é direto pro Portal Autoshop, eu passo lá toda semana, tem um restaurante maravilhoso, tem área kids, então já sabe, final de semana pra comprar, trocar ou vender o seu carro é no Portal Autoshop. E agora, agora informação, notícia, claro, com o Alto Astral, com alegria, é o bonde dos carecas chegando pra toda a Minas Gerais com o Alteros Alerta. Então, vamos pra cima, gente! Olá, muito boa tarde pra você, é você que tava acompanhando o Alteros Esporte com Leopoldo Siqueira com a bancada democrática, agora vem comigo pra toda a Minas Gerais aqui na TV Alterosa. Sextou, gente! É o fim de semana chegando com muita alegria e sempre jogando pra cima, galera! É, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, ó, também no YouTube, hein? A partir de agora também ao vivo, através do YouTube. Gente, a primeira imagem do programa nesta sexta-feira é um capotamento. Um capotamento na pequenina cidade de Alagoa. O que é isso, rapaz? Era o Ninho? O Uno passou a 200 por hora. O que é isso que ele tava carregando? É droga? Não. Não, não é droga. Como é que vai ser droga em cima do carro assim? Não tem? Aí é demais. É o quê? Bom, o que é isso? Frango? Não, não é frango. Na roça ninguém carrega frango desse jeito, não, minha filha. Minha diretora Lorena Duarte. Ele não tá carregando frango, não, menina. É o quê? Travesseiro? A meta foi boa. Aí amorteceu. Aí amorteceu o carro. Amorteceu nada. Acabou com o carro, ó. Ele tava carregando travesseiros. Ih, rapaz, perdeu o controle. Põe de novo. Ó. Bateu no meio fio. Sei lá, isso tá com cara de uso do celular, não é não? Ou ele dormiu? Ou passou mal? Gente, gente, o carro acabou. Ó o Ninho. Põe a imagem do Ninho. Acabou com o carro. E o motorista? Se feriu ou não? Daqui a pouco a gente conta. Que que é isso? Distraiu ali um minutinho e ó, pum, tombou. Tombou. E tombou em cima do travesseiro. Tava carregando um montão de travesseiro. Gente, aqui em Belo Horizonte, também uma sexta-feira com muitos acidentes. Seis pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois ônibus. Dois, os balaios ali no Complexo Alagoinha. Eita, nós. Que pancada, rapaz. Que isso? Esse é embetim? Olha só, o caminhão parou. O sinal malerou. O caminhão... O motoca meteu o pé no freio no caminhão baú. O balai veio, ó. Pau! Não aguentou parar, né? Eita, ó como é que o caminhão freio. Ai, que pancada. Machucou muita gente. Seis pessoas. Ninguém morreu, né? Ainda bem. Mas foi uma pancada, hein? Olha o motorista do caminhão como freia. O ônibus vem, não consegue parar. Mas que pancada. Que pancada. Já, já, todos os detalhes também deste acidente. E teve um aqui em Belo Horizonte, não teve, minha diretora? Teve também um aqui em BH, ali na Lagoinha. Ih, rapaz, quem tava indo pro trabalho, dois ônibus bateram. O Renato Rios Neto vai mostrar? O Renato Rios Neto tem os detalhes? Então eu vou chamar por ele. Meu amigo, meu irmão, do Bunde dos Carecas. Renato Rios Neto. Chega mais Renatão. Agora é comigo. Renato Rios Neto. Hora do jornalismo policial raiz. 110% de disposição. Show Nutella. Sebra lá. Aqui não. É hora do quê? Do quê? Da casa de raiz. Sossega o seu dedinho nervoso. Sossega o seu dedinho nervoso. Se guarda esse controle remoto, pelo amor de Deus. Porque o Alterosa Alerta está quente pelando. Daqui a pouquinho. Cadê o Juroflex? É daqui a pouquinho os detalhes de uma mega operação da Polícia Civil. É em busca do dindim. É em busca do capilé dos traficantes. Mas é daqui a pouquinho. Primeiro, um acidente de ônibus. Um acidente movendo um ônibus e um caminhão. Uma série impressionante. E quem traz todos os detalhes é ele, a voz da juventude, Iago Rocha. Esta câmera de segurança flagra o momento do acidente. Perceba que o semáforo fica amarelo e o caminhão baú freia, quando, de repente, o ônibus metropolitano bate na traseira do veículo. A imagem ainda mostra que os passageiros se levantam, assustados. Estes vídeos feitos por populares mostram que, após a colisão, algumas pessoas desceram do coletivo, antes mesmo da chegada do resgate. No momento da partida, cerca de 40 passageiros estavam dentro do ônibus, que acabou atingindo a traseira de um caminhão. Nós podemos perceber que parte da frente do coletivo ficou destruída. Sete vítimas foram socorridas. Quatro pelas equipes do SAMU e três pelas equipes do bombeiro. O motorista também precisou de atendimento médico devido ao impacto e foi encaminhado para o Hospital Regional de Betim. A aviação Novo Retiro, responsável pelo ônibus da linha 6991, que faz Santa Afonso à Estação Eldorado, em Contagem, estima um prejuízo de 100 mil reais. Quando a nossa equipe chegou, um guincho já estava na Avenida das Américas, no bairro Vila Filadélfia, em Betim, na Grande BH, para fazer a retirada do coletivo. O motorista do caminhão não se feriu e o veículo foi liberado para seguir viagem. É, meus amigos, a cena é impressionante, né, Tiago? A cena é impressionante. Que pancada, Renato. O caminhão estava parado. O caminhão ali, ó, vai parar no sinal. Parou, meu Deus do céu! Eu acho que o caminhão, Renato, viu o sinal ficando amarelo. Está me parecendo isso, porque a gente não viu o sinal. E esse sapecou o pé no freio, porque olha como é que o caminhão vai todo para frente, ó. E o busão bate todo, meu Deus do céu. Ah, não deu tempo. Ele tentou sair ainda, tentou jogar para a esquerda, mas não deu tempo, Renato. Enfim, pelo menos ninguém machucou gravemente. Peraí, peraí, volta ali. Dá para ver o sinal, sim. O semáforo está ali à esquerda. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha lá, está verde, amarelou. Ah, no amarelo o cara meteu o pé no freio. Ah, mas já estava amarelando de antes, né? Ah, mas você tem que olhar no retrovisor, Renato. Está vindo um busão desse embalado, meu filho. Olha lá, ele amarelou e ó, aí ficou vermelho, bateu. É, isso acontece demais, Renato. Só que... Amarelou, pé no freio, olha lá, agora ficou vermelho, bateu. Tem que olhar no retrovisor, Renato. Tem que olhar no retrovisor. Pelo código de trânsito, quem está atrás aqui tem que... Mas é que, às vezes a gente sabe que na prática... Como é que o ônibus vai frear, meu filho? Olha lá, uma avenida rápida dessa... Ele não está errado, não, porque amarelou tem que passar, não pode passar no amarelo, não. Mas ele tem que olhar. Tem que olhar. Agora que eu vi esse detalhe, rapaz, lá no alto, olha. Eita, que pancada. É o que eu falo, né, Thiago? A partir do momento que você senta ali no banco de motorista, dá ignição. Carro ligou, caminhão, moto, tudo pode acontecer, Renato. E tem que dirigir para você e para os outros. Tudo pode acontecer. Então, olhar atento, retrovisor, olhar atento, olha. Dá seta, né? Belo Horizonte, o povo é inimigo que dá seta. Não, impressionante. Minas e Renato. Hoje, lá no centro, o camarada botou a mãozinha, ele botou a mãozinha. Mas a seta não ligou, não. Eu falei, do nada, tch, 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 tch. Não, mas porque a seta não estava funcionando. Não, mas estava, carro novo. Se o cara mete a mão para fora, porque a seta já pifou. Não, mas o carro era novo, só é porque o pessoal é inimigo da seta mesmo. O povo em Minas não gosta da seta, não, Renato. É só fazer assim, olha, tch, tch, tch. Ô, Renato, seis pessoas ficaram feridas em um outro acidente envolvendo dois ônibus. O que é isso? A bruxa está solta, hein, tch. O balai está azarado nessa cesta, Renato. Nossa, doideira! O ônibus da frente freou. Ah, mesma história. Freou bruscamente de trazer e, ó, pancada. No viatuto? Pancada. Renato, vamos conferir a Lorena Duarte. Ó, está dando sanguinho, hein, dirigir. Ela foi lá conferir, filho. Dirigindo e rodando, hein, Lorena. Fala com a gente, Lorena Duarte. O acidente foi entre os ônibus Move Metropolitano 501C, Morro Alto Belo Horizonte, e um Move da linha 50, que faz o trajeto Estação Pampulha Centro. A batida foi no viaduto que dá acesso à Avenida Oiapoque, no complexo da Lagoinha. Ainda não se sabe o motivo do acidente, mas, segundo testemunhas, o ônibus freou de repente e a motorista, que vinha logo atrás, não conseguiu parar o veículo a tempo. Ela e outras cinco pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo SAMU e o Corpo de Bombeiros. Que cena impressionante, hein, bicho? Que pancada, Renato. Renato, em nota, o Departamento de Estrada e Rodagem informou que o ônibus passou por vistoria no início do mês de março e que as irregularidades sanadas, ele voltou a operar, né? Foi tudo regularizado, estava rodando e a responsabilidade de manter as condições para tráfego é das empresas. Mas eu digo sempre, cuidado, gente, cuidado, tem que ficar atento, porque no trânsito não pode dar mole, não. É, o forte 7.3 para os guerreiros do volante do busão, né? Hoje a sexta está difícil, mas vai dar certo. Pegar com Deus aí, meu filho. Agora quero falar com você, ó, diamante azul, gente. Eu falo sempre no sexto, porque eu sei que muitos trabalhadores chegam no fim de semana e aproveitam para fazer aquela reforma em casa, vai trocar o piso da cozinha, vai chamar aquele cunhado, né, que é pedreiro nas horas vagas, você fala para ele, ó, meu filho, você vai fazer o serviço. Mas na hora de fazer o corte do porcelanato, na hora de cortar a cerâmica, tem que usar os produtos diamante azul. Gente, a diamante azul tem a linha completa, é isso mesmo, linha completa para você que é pedreiro de acabamento, para você que vai fazer a sua obra, a sua reforma, não pode usar outro produto que não seja diamante azul. Tem o disco diamantado, disco de corte, serra para madeira, disco flap, tem serra copo e muito mais. Então, olha aí, esta é apenas, estes aqui são alguns produtos, tem muito mais, diamante azul. Chegou no depósito, se o vendedor tenta, né, leva o outro aqui, é a mesma coisa, não aceita. Não caia nessa pegadinha. Bom mesmo é diamante azul e é por isso que é o número um em Minas Gerais. Agora você aí do interior, foi no depósito, não achou diamante azul, fala com o dono do depósito, fala na casa de material, eu quero diamante azul e aí o construtor, o dono do depósito vai chamar a diamante azul através do site. Está aqui o site para você, ó, grandisco.com.br, a diamante azul vai mandar um representante até você em qualquer cidade de Minas Gerais, grandisco.com.br. Chame agora e chegou no depósito, chegou na casa de material de construção, exija diamante azul. Coloca aquela imagem dos discos de porcelanato, Lorena, por favor, que é o maior sucesso da diamante azul. Esse aí para o porcelanato, você compra o porcelanato caro, você investe no porcelanato, o cara vai lá e corta de qualquer jeito, trinca o seu porcelanato, nem pensar. Tem que ser diamante azul. É, meus amigos, mais um acidente, meu Deus do céu, cruz credo, macacos me mortam desta vez em Caratinga. É, moto e carro. Vamos entender o que aconteceu. A caminhonete segue pela rua João Pinheiro quando, de repente, mesmo com a violência da pancada, os ocupantes da moto tiveram ferimentos leves, segundo os socorristas. O condutor da motocicleta, um homem de 26 anos, foi levado para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora, com dores no peito e escoriações. O motorista do veículo atingido não teve ferimentos. Tiagão do céu. Uh, Renato. Que bate. Caramba. Renato, é aquele alerta que eu sempre faço, cruzamento. Nossa, o motoqueiro, como é que vem? 200 por hora. É, cara. Mas graças a Deus ele está bem, né? Renato, cruzamento de bairro. E você viu que esse caminhonete é do chará do meu pai, né? É do Eduardo. Pois é, Eduardo. Os tintores. Ó, Renato, tem que tomar cuidado. Cruzamento de bairro, você acha que é o mais tranquilinho? Não vai dar nada, é onde dá o acidente. Olha aí. Ele acelerou a... Ah, rapaz, mas a moto veio e deu uma alenhada. Eita, que jeitão, né, filho? Foi toda. Ele quase caiu dentro da caçamba. Não caiu porque tem aquela... Ele passou a caçamba ainda, né? Não, porque tem a capa marítima lá. Senão eu tinha caído dentro da caçamba, rapaz. Às vezes era até melhor, né? Ó. Olha. Que cor, né, filho? Agora é o seguinte, Caratinga está bombando a alterosa letra, hein? É a terra de paiozinho suprida, aliás. Dia sim, dia também, Caratinga está aqui. Beijo para o pai e para a mãe do paiozinho, viu? Obrigado pela audiência sempre aí em Caratinga. Ô, Renato. Fala comigo. Em Alagoa. Eu mostrei. Alagoa, viu? Ah, aquela história. Não é Alagoas? Não, 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 não. É uma cidade no sul de mim. Eu conheço Alagoas. Eu também conheço. Bonito, hein? Ah, Maragogi. É. Maceió. Botar carequinho no sol. Hum, que vontade, hein? Praia do Gunga. Nesse frio que está aqui, né, filho? Praia do Gunga lá em Maceió. Ô, gente. Praia do Gunga em Alagoas. É boni demais, Renato. Praia do Francesa tem isso também. Praia do Francesa é bom. Ah, deixa eu voltar para Alagoas, no sul de Minas, que é bom também, né? Lá deve estar um frio, né, sul de Minas? Ah, sul de Minas está gelado. Em Alagoa, o Ninho, Renato, com quatro pessoas dentro. O famoso Ninho Guerreiro. O Ninho da Labuta, Capotum. A Lorena Duarte vai explicar o que aconteceu. O carro parece voar durante o acidente. A imagem impressionante foi gravada pela câmera de segurança de uma casa, no bairro Quilombo, em Alagoa. Segundo testemunhas, quatro pessoas estavam no veículo. Os homens foram socorridos e encaminhados para o hospital da cidade sem ferimentos graves. As causas do acidente ainda vão ser apuradas. É, Thiago, foi travesseiro para todo lado, hein? E eu achei que o travesseiro ia amortecer a queda, Renato. Acabou com o teto do carro. Nossa, olha o Ninho Guerreiro aqui. Nossa, essa cena foi igual de filme de ação, hein, cara? Será que ele estava testando? Eu acho que pode ser, Renato, um teste da fábrica de travesseiro. Provar que o travesseiro é bom. É duro, hein? Olha lá, Renato. Gente. Agora, a gente brinca aqui, né, gente? Porque ninguém morreu, graças a Deus. É, ninguém se riu gravemente. É, mas que é um acidente. Parece filme de ação, hein, bicho? Não é uma curva, não é nada, né, Renato? O que será que aconteceu? O cara foi o que pegou ali o... Distraiu, mexeu no celular, sei lá, viu? Passou mal, né? É, acabou com o carro. Meu Deus! Doideira! O Renato, e nós mostramos aqui esse monte de acidentes, um atrás do outro. E é acidente todo dia. Com moto, então, é toda hora, Renato. É. E o acidentado vai pra onde? Pro hospital. E se Deus quiser, né? E chega no hospital. Chega no hospital, braço quebrado, perna quebrada, todo ralado, todo esfolado. Renato, os gastos hospitalares aqui em Belo Horizonte estão aumentando demais. É. Quase 19% em relação ao mesmo período do ano passado. Acidentes com moto, né? E a recuperação é lenta, Tiago. É difícil, é difícil. Não é do dia pra noite, não. A nossa voz da juventude, Iago Rocha, tem os detalhes. Cuidado no trânsito, gente. Fala aí, Iago. Cenas iguais a estas se repetem quase que diariamente. É carro, moto e várias vítimas. Tudo isso gera um custo para o sistema de saúde. No Hospital João XXIII, de janeiro a abrigo deste ano, mais de 2.700 pessoas que se acidentaram no trânsito foram atendidas. Segundo a Fundação Hospitalar de Minas Gerais, se comparado ao mesmo período do ano passado, este número representa um aumento de 19%. E a maior parte desses pacientes é transferida para o Hospital da Baleia, também na capital. Nós somos referências no estado de Minas Gerais, recebemos em torno de 80% de todos os casos ortopédicos operados no estado. O setor de urgência ortopédica é o mais solicitado e a unidade já gastou cerca de 11 milhões de reais com cirurgias somente nos primeiros quatro meses deste ano. Nós fizemos em torno de 832 cirurgias. O custo médio é em torno de 14 mil, mas isso pode variar de um paciente para outro. Então, aquele paciente que está mais debilitado, necessita de duas, três cirurgias, o custo vai aumentar. E os acidentes envolvendo motocicletas dominam. Cerca de 72% dos atendimentos de pacientes mais graves está relacionado a acidentes motociclísticos. É o caso da Roberta Ribeiro, de 45 anos, que está internada aqui no hospital há mais de 10 dias. Após se acidentar de moto, ela já passou por duas cirurgias e agora se recupera. Graças a Deus, veio fisioterapia aqui todos os dias. Então, hoje eu rodo o tornozeio, mexo o pé, faço o movimento de acelerar. Então, assim, eu estou louca para o cirurgião falar que eu posso, pelo menos, apoiar o pé no chão. E além dos custos da cirurgia para o estado, existem também os custos pessoais, devido ao afastamento do trabalho e dos cuidados pós-operatório. Esse paciente, ele vai afastar do seu emprego, não vai gerar fonte de renda. E, provavelmente, vai receber pelo seu afastamento. Então, isso gera um custo enorme. Então, não só pelo custo hospitalar, mas o custo fora também. Para mim, voltar a trabalhar, porque como coordenadora administrativa, eu fico boa parte sentadinha, né? Eles me disseram que talvez uns três, quatro meses. É, gente, é... Por isso que tem que tomar muito cuidado. Eu sei que, às vezes, também, o botoqueiro não tem culpa, né? Mas a gente tem que tomar o máximo cuidado possível, porque a recuperação é lenta, dói, né? Tem que ter muita paciência, muita força de vontade, muita perseverança. Então, você, você, meu amigo Botoca, você, minha amiga Botoca, está se recuperando nesse momento, está numa fisioterapia, está no hospital. Foco, foco na missão, pega com Deus, assista o Alterosa Alerta aí, vamos no bonde dos carecas, eu tenho certeza. Eu sou mais você nessa guerra. E um grande abraço, um forte 73 para a minha amiga Sara, que está na fisioterapia depois de um acidente também com moto. Não é fácil, gente. Olha, meu amigo, olha, minha amiga, segurança nas escolas de Minas Gerais. Esse assunto te interessa? É claro, né? Porque envolve todos nós. E deve interessar muito a você e a todos. E é por isso que essa vai ser a nossa pauta aqui agora no Alterosa Alerta, né? O governo do Estado tem feito ações preventivas, investindo na presença contínua das polícias no ambiente escolar e garantindo a tranquilidade dos mineiros, com cuidados que têm como foco a segurança das crianças e dos adolescentes, que são o nosso futuro, né? Desde que o governo começou a adotar medidas de segurança preventiva, mais de 10 mil escolas estaduais, municipais e particulares do Estado já receberam a visita de policiais militares com rádio e o motopatrulhamento. É, olha só, hein, gente? E 127 novas viaturas foram entregues para o patrulhamento escolar. É mais segurança para nossas crianças. E tem outros programas também, né? Como o Tradicional ProERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas, que a criançada adora. E o ProGéia, que é o Programa de Educação Ambiental, que seguem com atuação nas escolas de todo o Estado. E, ó, você também pode e deve ajudar nessa missão, hein? Seguranças nas escolas é uma construção coletiva. Cada um de nós precisa fazer a sua parte. Se você é mãe, pai, tio, avô, avô, parente próximo ou responsável pela segurança de uma criança, fique atento aos comportamentos dela, hein? Sempre que você perceber que algo está estranho, que algo não vai bem, converse com a criança, me ensine para elas que o bullying na escola é uma atitude inaceitável. A gente tem que fazer a casa cair para o bullying. E outra coisa importante, hein? Se você perceber alguma movimentação, atividade suspeita em uma escola, denuncie no mesmo momento. Ligue para o 181, né? Você não precisa se identificar. A sua denúncia é 100% anônima, segura e pode salvar vidas. Aqui em Minas, então, está combinado, hein, gente? Combater a violência nas escolas é responsabilidade de todos. Posso contar com você nessa? É, é assim que o nosso Estado vai continuar a ser um exemplo. Com cada um garantindo um ambiente pacífico e seguro para as crianças e jovens. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente. Ô, gente, eu acordei essa manhã com o barulho do helicóptero. Cadê o pizurrão? Vai me espaziando, Renato. Eu falei, gente, o que está acontecendo, rapaz? Ô, Thiago, você sabe que não pega isso, não, né? É não, Renato? Esse pizurrão é outro. É outro? É o da polícia civil. Cadê o giroflex? O que é que estava... Ele chama carcará, sabe? O que é que estava acontecendo com ele com as seis da manhã, Renato? Só arrasante. O carcará estava ali, ó. O que é que estava acontecendo, Renato? Operação do DOSP. Cassiano sabe o quê, Tiago? O quê, Renato? O capilé. O dirigir dos filas, dos traficantes da pesada. O que é isso, Renato? É, e a borracha acompanhou de perto. A segunda fase da operação cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão em Vespasiano e Lagoa Santa, na Grande BH, além de Paraty, no estado do Rio de Janeiro. Foram apreendidos hoje diversos computadores, celulares, aparelhos e eletrônicos que serão analisados e periciados. Durante essa segunda fase da operação, que durou cerca de um ano, foram presos 11 indivíduos, todos membros dessa organização criminosa. A polícia investiga crimes envolvendo lavagem de dinheiro com a participação de traficantes e organizações criminosas. Foi identificada uma conexão entre traficantes de Minas com o Rio de Janeiro. Inclusive, grande parte da droga apreendida se deu no trajeto, nas rodovias que ligam Minas ao estado do Rio de Janeiro. Ainda de acordo com a polícia civil, o grupo criminoso seria o responsável pelo abastecimento de cocaína no tráfico aqui de Belo Horizonte, de municípios na região metropolitana e também da cidade do Rio de Janeiro. As investigações apontam que parte do dinheiro do tráfico em Minas era utilizado neste posto de combustíveis em Paraty, no Rio de Janeiro. Essa prisão que ocorreu hoje foi de um indivíduo que está diretamente ligado ao líder da organização criminosa. E a atuação dele, as investigações demonstram que ele figura como responsável legal por esse posto de combustível em Paraty, que é utilizado para lavagem de dinheiro. Para a polícia civil, a quadrilha já foi totalmente desarticulada. A nossa intenção é que a gente consiga concluir essa fase e entregar ao judiciário os relatórios para que eles sejam processados e julgados. É gente, servição do DOS, cadê o Juroflex? Olha, o Tiago, tudo tem a ver, você vai se lembrar com a prisão do chefe, do líder dessa quadrilha, do patrão, lá no Rio de Janeiro, no início do ano. Um dos traficantes mais procurados de Minas foi preso no Rio de Janeiro, lá em janeiro. E a partir daí, o bicho está pegando, a base desse traficante é lá em Vespasiano, né? Esse pila aí que é o João Felipe Alves da Silva. Foi preso lá no Rio, início do ano, a casa caiu. E lá para fevereiro ou março eu acompanhei um homicídio numa loja de automóveis, você se lembra? De peças, pipoca para todo lado. Mataram o braço direito desse cara, desse patrão. E hoje, agora, a polícia civil indo atrás do quê? Do dinheiro da quadrilha, né? O famoso follow the money. Siga o dinheiro. Porque se você segue o dinheiro, Tiago, os caras... Quebra a firma dos caras! Os caras ficam ali desarticulados. E você viu que lavavam dinheiro no posto de combustíveis lá em Paratide. Lá no Rio de Janeiro, Renato? É, porque o cara tem base forte lá no Rio. E eu vou te falar um negócio, posto de combustível e empresa de transporte, os pilas adoram, viu, filho? Por quê, Renato? Ah, porque aí é muito dinheiro que entra, né? Dá pra lavar. Circula muita grana. Circula muita grana. Vai entrando, vai entrando. Aí, no meio disso, você joga o dinheiro do tráfico, vai lavando, dá aquela aparência ilegal e depois, ó, todo mundo fica numa nice, numa tranquila. Só que agora a casa caiu, filho. Parabéns ao DOS. Renato, a polícia civil... E o carcarate acordou, né, Tiago? Acordou. A polícia civil pediu a prisão preventiva do homem que foi iniciado por feminicídio em Betim, Renato. Exatamente. Um crime covarde, repugnante, ó. Espancou. Espancou a mulher até a morte no carnaval, Tiago. Meu Deus. E agora a polícia, ó, tá na cola dele, filho. Vamos conferir a matéria com a Neste Castro. Que covardão, hein? Olha aí. Marco Roberto Pereira Brito, de 50 anos, de acordo com a polícia, foi o responsável pela morte da namorada, Juliana Carla Ferreira, de 45 anos. Eles faziam uma confraternização na casa do autor, houve a discussão aí do casal, e mais tarde, quando eles foram dormir, ele agrediu ela, né? Ela ficou com hematomas nos braços e ficou também com traumatismo no crânio, né? E esse traumatismo no crânio que leva à morte dela. Juliana deu entrada na unidade de pronto atendimento Alterosas no dia 21 de fevereiro. Ela estava inconsciente. Segundo o boletim de ocorrência, quem a trouxe à UPA foi o próprio namorado, mas ele saiu do local rapidamente. A mulher foi transferida para o hospital regional de Betim com um traumatismo crâniano, mas não resistiu e morreu no dia seguinte. A agressão ocorre por volta de meia-noite. Ele só leva ela para o hospital às 11h30 do dia seguinte. E essa demora no atendimento pode ter agravado a situação dela, né? E levado ela à morte. Um casal de amigos do indiciado vai responder por omissão de socorro. Segundo as investigações, eles presenciaram a agressão e não fizeram nada para ajudar a vítima. O homem, segundo a polícia, tem várias passagens por violência doméstica e outros crimes. Violência contra essa própria vítima, né? Eles estavam já há dois anos juntos, já agrediu ela várias vezes e ela nunca denunciou, né? Ele é feirante, já agrediu ela nessa feira. Ele deu um soco na boca dela e isso na frente de todo mundo. Tem o histórico de agressão contra a ex-esposa dele. Inclusive, ele deixou essa ex-esposa em cárcere privado uma vez. Rouba a associação criminosa. Tem receptação. Tem dois crimes de lesão corporal. Tem vias de fato. Três crimes de ameaça. Porte ilegal de arma de fogo, né? E o crime também de exercício arbitrário das próprias razões. É, grande doutor Otávio, nosso Sherlock Holmes de Betim. Agora, ô, covadão! Sua casa vai cair, rapá. Que coisa, hein, Renato? Ô, espancou a namorada que é a morte. Que absurdo. E deixou ela... Só levou ela no hospital no dia seguinte, dormiu, sabendo que a mulher estava toda machucada, tirou o cochilo lá e só no outro dia que levou ela pra ser socorrida, aí já era tarde. Não pode dar mole. Tem que prender, tem que ser exemplo. Se puder jogar até a chave fora. E você viu, né, Tiago? Que o resto que estava na festa, viu, a turma que viu a agressão não fez nada, todo mundo é desciado, filho. Então, se você ver algo acontecendo, né, você tem que fazer alguma coisa. Que seja chamar a polícia. Briga de marido e mulher, se mete a colher sim. Tem que meter a colher. Partiu pra agressão, pro insulto verbal. Ô, parou, parou. Aqui não. Não estamos falando pra ser herói, né, Tiago? Não, não, não. Aqui não. Você para, tira a moça de pé. Chama a polícia. Chama a polícia e faz o B.O. Você não pode... Ah, briga de casa, deixa eles. Eles depois se resolvem. Não, não pode. Ô, Renato. Fala, com ele. A polícia tá tentando identificar e prender o suspeito de furtar uma bicicleta na garagem de um prédio, Renato. Padrasto do furto. Lá no Fernão Dias. Triga e traga o meu sangue. A Fernanda Moraes vai mostrar. Olha a cara de pau dos caras pra levar a bicicleta. Não deixa a bicicleta na garagem. Já falei isso. Não deixa a bicicleta na garagem. É ou não é, Fernanda Moraes? São quase cinco horas da madrugada. A avenida Joaquim José Diniz está deserta. Mas, de repente, um homem é flagrado passando pelo local. Por um instante, ele some do vídeo. Mas retorna e para enfrente a garagem de um prédio residencial. Ele observa o local e, em seguida, força o portão. Sem dificuldades, consegue abrir e entrar. Na garagem, ele segue para os fundos, mas não consegue pegar as bicicletas que estão presas com correntes. Em outra vaga, ele encontrou uma bike sem proteção e fugiu tranquilo pela avenida. O furto só foi percebido uma hora depois, quando os moradores encontraram o portão aberto e verificaram as câmeras de segurança. Ah, mandrake do furto, viu? Que cara de pau, né? Ô, trecuta aí, meu sangue. Agora, Thiago, a gente tem que, né, beleza, deixar a bicicleta na garagem onde já é arriscado, mas a culpa não é da vítima, né? A culpa é desse piloto, desse ordinário. Mas nós temos que alertar, Renato. Sim, mas a gente não pode também inverter, porque a culpa não é da vítima, viu? A gente mostra aqui todo dia, num pó da morte. É que é assim, não tem precaução, né? E como é que abre o portão? É uma facilidade, né? Ô, Bicho, você já reparou um negócio? Hã? Os pilas, eles adoram atuar esse horário, né? Cinco da manhã. Se tivesse a mesma disposição para acordar, sempre para trabalhar, né, Renato? É, mas aqui nas horas também eles estão virados a criptonita, né? E você vê como é que ele vai ali, ó, ele tá andando tranquilo, ele olha, ó. É aqui, hein? É aqui que eu vou atuar. Fica ali dando um migué. E você sabe que tem uma trava, hoje já tem uma trava, viu, gente? Tem uma trava, não é cara. Pelo contrário, qualquer serralheiro faça uma trava para isso não acontecer. Que trava a roda do portão eletrônico, para ela não ser tirada. Isso daí ele tira a rodinha do portão ali, do trilho. É que você viu como é que ele ficou ali, né? É isso, ele levanta o portão e ela sai do trilho, Renato. Então você, que é síndico, tem aí o seu prédio, tem uma trava hoje. Qualquer serralheiro faça. E não deixa o portão ser aberto dessa maneira. Aí você viu a força aí. Abre facinho, Renato. Foi só puxando a garagem. Volta aqui, Renato, deixa eu fazer uma pergunta para você, meu garoto. Renato Rios Neto. Fala comigo. Você tem nojo de lagartixa? Dojo com medo. Os dois. Não, medo eu não tenho não, agora nojo eu não tenho, né? Tem nojo, Renato? É, um bicho meio nojo. Você tem nojo de perereca, Renato? De rã, Renato, rã. Pelo amor de Deus, rã. Só pensa besteira, Renato. Aqui na série, nesse programa, é muito complicado. Só te falar, quando a gente vai pescar, rapaz, as rãs sempre... Não, tem que falar da rã, você é da cidade, você não conhece. As rãs, elas vão pro banheiro, porque é mais úmido. E, rapaz, ali em Região de Três Marias, quem já pescou sabe... Fica muito na privada, né? Vai pra privada, porque é úmido. Elas vão juntando, rapaz. Outro dia eu era criança, eu cheguei e tava em cima desse corpo de dedo. Outro dia, não, faz tempo, né? Sério, criança, faz tempo. É um tempinho. Tem nojo de perereca ou não, Renato? Não, tem não. Você escovaria o dente normal com a rã lá? Vai, vai, vai. Eu ia falar, na licença, por favor. Pide barata, Renato. Ó, medo eu não tenho não, mas que é um bichinho nojento, é, né? É um bichinho asqueroso. Você é o bichão mesmo, Renato. Você não tem medo de nada, né? Não, de bicho não. Ô, Renato, estudantes e funcionários de uma escola estadual, a Escola Princesa Isabel, aqui na região nordeste de BH, tomaram um susto. Chegando pra aula, Renato, a escola tava infestada de baratas. Mata a barata, Renato! Mata a barata, Renato! Mostra pra gente a matéria. Dezenas de baratas invadiram o corredor principal da Escola Estadual Princesa Isabel, no bairro Aparecida, região noroeste da capital. Um vídeo, registrado no momento da infestação, mostra os insetos se espalhando pelo local, enquanto os alunos correm e tentam se afastar. Uma pessoa da escola informou que as baratas teriam saído de uma caixa de gordura no chão do corredor, se espalhando, inclusive, pelas paredes. Tiago, eu tava conversando com a turma, eu disse que é perto lá da cantina, né? Aí o pessoal tá com o lojo, filho. Você viu o tanto de barata, que esse portinho preto ali é tudo barata, filho. E o menino deu uma corrida ali, filho. Deu um pulão. O Renato, a Secretaria de Estado de Educação tá informando que trata-se de um caso isolado, né? De uma caixa de gordura também dá muita barata. A direção da escola já providenciou a vedação lá da caixa de gordura e tem que limpar, limpar essa caixa de gordura. Jogam inseticida aí pra essas baratas. Tem que ser uma empresa especializada pra que os insetos não apareçam. Sabe que música eu lembrei, Renato? Eu lembrei de uma também. Qual que você lembrou? Vamos ver se é a minha. Mas a minha é do Titã, você não quer. Ah, não, a minha não. Já eu posso cantar porque tem palavrão. Bichos espi. Não, a minha é mais humilde. Eu não escuto rock com palavrão. A minha mãe não deixava. Bichos, sai dos lixos. A minha era assim que toda vez que eu cheguei em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Você já viu a barata da vizinha na sua cama? Não, nunca vi. Obrigado, Renato. Gente! Mas vamos matar essas baratas aqui primeiro. Mata aí, Renato. Sabe como é que na música eu matava baratas? Não é. O Renato, o que você vai fazer? Vou comprar um Tiago Reis pra me defender. Eu vou dar uma tiagada na barata dela. Ele vai dar uma tiagada na barata dela. Bicho! Renato Rios Neto. Gostei dela. Eu lembro, a gente ia cantando 100 quilômetros na escola. Não, ia pra escola 20 quilômetros cantando. Todo mundo ia falando uma coisa. Eu usava o Meifí pra matar barata, Renato. Meifí? É, então canta. O Renato vai dar... Tem algum truque desse aí. O Renato tá meio medroso, tá doido. Ô, gente! Sabia que o centro de Belo Horizonte, ao menos dois prédios, tem terraço com a vista deslumbrante da capital? Nós visitamos... Já foi lá, Renato? Tem coisas maravilhosas no centro de Belo Horizonte. Tem um café, Renato, que vira balada à noite. É, eu estive no centro hoje. Se eu soubesse, eu ia lá tomar um cafezinho. Tem um outro espaço pra evento, Renato, que ao final do mês é aberto pra visitação. A paisagem é maravilhosa. Mostra pra gente. No coração de BH, na Praça 7. Para quem olha para o topo do edifício Dona Júlia Nunes Guerra, será que imagina que tem um terraço que de dia é cafeteria e de noite é balada? Não. Sabia que tinha. Também não. Menina, não sabia. Não, não sabia. Neste espaço, quem quiser pode comemorar aniversários, celebrar casamentos, sessão de fotos e admirar. Voltar a olhar para o centro não só como um centro comercial, mas enquanto um espaço para entretenimento, para convivência. Poucos metros à frente, na Avenida Afonso Pena, outro prédio histórico traz aos belo-horizontinos uma paisagem que parece até sonho. Do terraço do edifício Acaiaca, vários pontos da cidade podem ser vistos e, acredite, é de tirar o fôlego. Uma vez ao mês, o espaço é aberto, com direito à visita guiada e degustação de pães e frios. O preço deve ser consultado. O terraço do edifício Dona Júlia Nunes Guerra fica aberto ao público de quinta a domingo, para que a pluralidade seja vivida, seja para aproveitar um cafezinho durante o dia ou as experiências noturnas. Muitos de nós saímos aqui do Brasil e vamos a outros lugares, né, vamos dizer assim, para conhecer vistas, né, como é o caso, por exemplo, do Nova York, no Empire State, né, e nós não conhecemos a nossa capital, que tem belezas extraordinárias. Ah, que bacana, né, Renato? O centro de BH é maravilhoso. Tem coisa ruim também, mas tem muita coisa boa. Agora, ô, Thiago, tem uma turma pedindo um forte 7.3 aqui? Eu acho que é o seu espetinho. O quê? Espetinho do feio? E daqui a pouquinho a gente volta aqui na Alterosa Alerta. Vem, Thiago Reis, seu nome e seu bairro é certo. Ah, Eu acho que é o seu bairro é certo. E aí 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 E aí